Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito, eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho aqui no céu Como esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim Que o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro Às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu Caminho eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho aqui no céu Como esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender E Deus, por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho aqui no céu Eu sou tão bom Eu vou ficar quietinho aqui no céu E você, por que sou tão pequenino assim? E você, por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho aqui no céu Mesmo sem entender